Está internada no Hospital Universitário da Capital uma mulher de 78 anos de idade que foi diagnosticada com raiva humana. Ela é natural do sertão e contraiu a doença quando foi mordida por uma raposa em abril. Depois de piorar, ela foi internada em um hospital em Catolé do Rocha e no dia 10 de junho foi transferida para a capital. O estado de saúde dela é considerado...